A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sem que volte para lá Sem que leve por divisa Esse ver que simboliza A vitória que virá Nossa vitória final Que é a vira do meu fuzil A ação do meu jornal A água do meu cantil As asas do meu ideal A glória do meu Brasil